Oi gente! Fala galera! Oi! Oi gente! Oi! Olá! Olá! Oi gente! Meu nome é Giovana Clara, eu sou produtora e assistente de direção aqui na Babu e também faço o que tiver para fazer aqui no set. Também estou nesse longa, nessa série Atuando, eu faço a personagem Bia e o que eu posso falar da Bia, a Bia é uma pessoa séria, paciente, é super gente boa e ela vai aparecer aí na vida da Laura e vocês vão entender o porquê e quando e eu acho que vocês vão gostar muito. Eu sou a Maria Fernanda, eu tenho 26 anos, sou atriz formada pela ECA USP, também trabalho com dança e com dramaturgia e aqui eu tô fazendo a Júlia. A Júlia tem 23 anos, é extremamente estrelutida, adora chocolate e ela tá muito animada para o primeiro encontro com a Laura, então vocês vão ter que acompanhar para ver como vai ser excedente. Meu nome é Diana Cautau, eu sou a Cris dançarina e eu interpreto a Cris. A Cris é uma professora de yoga, super good vibe, então tá? Como é que ela não esteja nem aí, mas sabe? Aconteceu, aconteceu, ela segue a vida. E bom, o relacionamento dela com a Laura é curto, mas para vocês saberem mais, a gente tem que assistir a sério. Eu sou a Fernanda Tardivo, sou atriz, o Longa Obsessão eu tô fazendo a Nanda e nesse projeto eu também tô fazendo o figurino e a maquiagem. Bom, a Nanda, ela é uma pessoa muito tranquila, de bem com a vida, não quer problema para a vida dela. Com a Laura elas estão se conhecendo, elas são vizinhas, as duas não querem nada sério agora, então elas estão curtindo o momento juntas e vendo o que vai dar. Meu nome é Victoria Brusco, eu sou conhecida como Vicky, eu sou atriz, roteirista e diretora, mas eu interpreto a Isa no filme Obsessão. Bom, eu sou a Luísa, tenho 24 anos, mas todo mundo me chama de luta. Eu devia ter falado antes da minha idade, né? Mas tudo bem, pode continuar que fica espontâneo, igual a personagem no filme Obsessão. A Mari, ela é uma menina de 22 anos, ela é uma pessoa muito ligada com animais, com natureza e ela namora a Isa. Eu queria muito ser como a Isa mais na vida real, assim, então é uma pessoa muito pragmática, pé no chão. É um contraste muito grande, mas eu acho um contraste bem complementar, assim, com a Mari. A Mari é bem aérea e tal, então elas sempre estão uma... A Mari tanto impulsiona ela quanto a Isa coloca um pouco ela de volta para a Terra, assim, então eu acho uma junção muito boa. E o relacionamento delas é bem saudável, assim. Elas são os amorzinhos e ela é uma pessoa muito verdadeira, muito espontânea, muito impaciente, muito parecida comigo. Eu sou muito assim também, não tenho nenhuma paciência. E eu falo as coisas na lata e a Mari é essa pessoa também, ela fala tudo na lata. E às vezes ela fala umas coisas e aí depois ela pensa, ó, a Isa olha pra ela e fala, e aí, como é que fica? Tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. E elas como um trio, como amigas da Laura, eu acho uma junção muito boa de três espias demais, assim. Elas são um bom trio de amizade, sabe, que é uma amizade consolidada de muitos anos. É como se fosse uma família, não sei. Eu vejo, assim, a Mari com a Laura, assim, uma relação muito de parceria, assim, de ajuda, de muito afeto e amor. E eu espero que vocês gostem da Mari. Oi, eu sou a Natália Tombeza, eu sou a atriz notarista também, tenho uma web série também agora no YouTube, que se chama Tão de Rocha, que também é tático, então vamos lá conferir. Eu sou a Juliana Gerais e eu entreto a Laura e recebo o longa chamado Obsessão. Eu sou a Sabrina, que eu interpreto a Sabrina, que se relaciona com a Laura. E a Sabrina, ela é, né, ela precisa de tratamento, ela precisa de terapia. A Laura, ela é muito dona de si, é muito independente também, mas ela tem uma questão de... é complicado pra ela se ver muito tempo na mesma coisa, em várias áreas da vida dela, principalmente em relacionamento. E também por isso que ela nunca entrou em uma. E aí, ao longo da história, ela conhece Sabrina, que virou um grande marco na vida dela. A Sabrina, na vida da Laura, ela veio realmente trazer esse turbilhão de coisas e ser um problema, né, um empecilho ali, ainda mais pra Laura ainda ter mais medo de se relacionar, né. Quem sabe onde isso vai levar as personagens. Eu quero muito que vocês assistam, porque tá sendo um processo muito incrível, muito gostoso, muito gratificante. E tô muito orgulhosa do que a gente tá fazendo, eu tenho certeza que vocês vão ficar orgulhosos e muito felizes de assistir também. Espero vocês. Um beijo. Torçam pela Julia. Tchau. Fica de olho pra ver quando vai lançar. Aguardem. Então assistam esse nosso novo projeto, que tá show de bola com um elenco maravilhoso, um set maravilhoso e uma produtora maravilhosa também. Até mais. Essa parte dá pra cortar. Tchau. 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 Tchau.